Música Eu gostaria de saber quantos times participaram deste torneio? 14 equipes participaram deste torneio. Um representando a cidade e três do interior, dos povoados. O vencedor ganhará um troféu e uma bola e o vice-campeão também um troféu e uma bola. Este torneio é a abertura do campeonato britânico de futebol, que acontece todos os anos aqui no nosso município. E este ano nós resolvemos fazer o torneio de abertura com todas as equipes que vão participar. Estas 14 equipes que vieram participar do torneio, elas estão inclusas no campeonato que vai ser iniciado dia 13 de novembro. Uma das equipes vai ser sede aqui, os jogos deles vão ser aqui no Complexo Esportivo. Os outros jogos serão na sequência nos povoados. E a final também do campeonato será aqui também no Complexo Esportivo. A abertura foi hoje e a final do campeonato também. Bom, este é o pontapé inicial hoje, justamente fazendo parte das comemorações de 99 anos de emancipação política de Campo do Brito. E começa o campeonato a partir de hoje. Este torneio nada mais é um dia para que as equipes se conheçam, saibam quais são os reforços, qual é a possibilidade de se dar para vencer ou não dar e melhorar ao longo da competição. O Complexo atendeu a todos de braços abertos. O Complexo que passou um tempo com o seu campo de futebol fechado, mas não por falta de uso, mas para recuperar a grama, tanto que está um tapete, está gostoso de jogar. As equipes estão gostando do que estão vendo. E, é claro, aquilo que temos aqui dentro dessa instalação de depredação pequena, coisa que pode ser resolvida por conta, infelizmente, de um pequeno vandalismo, que não é regra em Campo do Brito, é exceção. E o nosso papel, o papel do secretário é consertar isso, ou seja, dar oportunidade de jogo, de futebol, de vôlei como fizemos, de futsal. E isso é feito para tirar justamente esse pessoal do vandalismo. Aqui, vocês estão vendo, em plena tarde, domingo, vários jogos importantes do Campeonato Brasileiro. E o pessoal veio aqui assistir os times do interior, time de Catinga Redonda, de Terra Vermelha, de Itapera da Serra, de Gameleira, enfim, de todo o interior, jogando bola, trazendo seus atletas para brincar, para passar uma tarde diferente. O Complexo está de portas abertas. Aqui vai mandar os seus jogos a equipe do Juventude da Usina, vai mandar os seus jogos aqui. E lamentar, a gente abre o Complexo, enquanto que um ginásio, um campo de futebol, que tem em Campo do Brito, o Grêmio 29 de Outubro, que leva o nome justamente da data de emancipação, está fechado, está fechado. E não vai participar da competição, perdeu para o WO. E a gente lamenta que o Grêmio não participe, que era o nosso intuito, que ele participasse da competição. Infelizmente, não foi possível, não sabemos as razões, e esse não é o nosso caso. O nosso caso é promover o esporte para que joguem bola. E quem está falando é uma pessoa que praticava esporte, vôlei, pratiquei futebol há pouco tempo, não joga mais porque o joelho não vale mais absolutamente nada. Mas é o nosso papel. E a Prefeitura tem esse propósito. Uma coisa é a administração pública antes do Prefeito Maninho, outra coisa é depois. Em várias vertentes, em especial esporte. Nunca parou de ter campeonato de futebol, de futsal, campeonato de vôlei, campeonato de futebol feminino. Então a gente tem feito a nossa parte. É o que nos cabe e a gente não vai abrir mão disso em momento algum. Eu queria pedir, encarecidamente, aos pais, pedir aos educadores que cada vez mais usem a educação. Por quê? O que ocorre muito, e principalmente, lembrar a juventude britense, que o único craque que vale a pena é o craque no futebol. Como temos aqui, agora está jogando, por exemplo, o Murginga, que tem, dentre dos seus grandes líderes, o Carlos Kempis, campeão sergipano por várias equipes, como Itabaiana, Confiança, enfim, jogou em várias equipes de Sergipe. E, graças a Deus, é um patrimônio nosso aqui. O Dilson, que faz parte da nossa equipe de esporte. Então, o craque que vale a pena é esse. Não o craque que estão usando e que, na ânsia de comprar essas pedras de craque, acaba depredando algumas coisas daqui do nosso complexo e de vários outros pontos de Campo do Brito para usar na compra dessa pedra maliciosa. E na nossa piscina, só para deixar bem fechado, a piscina, estamos com a questão justicial, ganhamos e o dono da Conserma recorreu, tá certo? Recorreu e aí a gente vai no papel da justiça. Só que não cansamos de ir em busca de parcerias e vamos mais. Tá aí as imagens guardadas pela equipe da FM Produções e que a gente vai mostrar às autoridades que possam nos ajudar o nosso governador, o nosso secretário de esporte do Estado para que ele possa fazer uma parceria com a gente, como fez ano passado, doando vários fardamentos. E esse ano, quem sabe, aqui conseguindo parar com essa questão judicial e reformar a nossa piscina para que ainda em 2012 a gente possa tomar bons banhos aqui e treinar o pessoal na natação. E pedir à comunidade para ajudar a zelar pelo patrimônio, certo? Com certeza, esse patrimônio aqui não é meu não, até porque eu nem jogo mais bola, não posso ter um joelho operado. Meus filhos sim, podem até jogar, mas é a comunidade que tem que zelar. Agora a equipe, por exemplo, do Juventude vai nos ajudar a manter o campo, porque é o mando de campo deles. E aí foi uma coisa que eles mesmos disseram, a gente vai ajudar vocês porque eles têm esse propósito. E isso que a comunidade tem que fazer, ajudar. Assim como os presidentes de time estão ajudando, os atletas, como é que eles ajudam? Eles colocam o seu time para participar da competição e esse brilho aqui que vocês veem. Ainda vão marcar presença, com certeza, no interior. Aí que a festa é belíssima, que aí a comunidade toda se reúne nos campos de pelada do interior para assistir os seus jogadores, os filhos dos povoados. Muito obrigada. Obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês fazem da FM Produções. É uma coisa que vocês fazem da FM Produções. Transcrição e Legendas Pedro Negri